PISSE EM PÉ PISSE EM PODER 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 eu quero vos perguntar também outra coisa que é, o que é que vocês acham que foi de relevante em 2022? Bah, diz-me tu amigo se abre que és um gajo maduro e consciente com cara de burro Ora bem, antes de mais vou falar do que foi revelante para mim em 2022 Não foi que pediste o revelante Foi, foi muito revelante Ora, e antes de mais vou dedicar esta piada, olá o que é ao pessoal que vem lá em cima Pessoal lá de cima! O gajo está sempre a falar para o pessoal de baixo mas o pessoal lá de cima também merece E até porque são os que cagam cá para baixo Olha, vou falar de uma coisa que aconteceu este ano e nunca aconteceu na vida O que é que nunca aconteceu? E se calhar nunca mais vai acontecer Tem que ser uma coisa muito inédita mesmo O que é? O Mundial 2022 Tem razão Olha, nós damos tanta importância a isso que nós até vimos assim de pijama em homenagem à seleção que ficou nos quartos E ao Fernando Santos que fez a cama ao Ronaldo Também é verdade Mas há uma coisa Ele está a falar do Ronaldo Toda a gente depois falou mal do Ronaldo E está mal Está mal O Ronaldo fez muito por nós Eu tenho muito apreço ao Ronaldo O Ronaldo é do Quarelho Mas Ele fez uma coisa Há três dias Que eu fiquei muito triste O que é que foi aquele rato triste? Ah pá, havia uma notícia Em que a Georgina Lhe ofereceu Um Ross Royce Um quem? Um Ross Royce Um Ross Royce Um Ross Royce É um quadro É um quadro De 400 mil euros Ofereceu-lhe um quadro De 400 mil euros E ele Não lhe ofereceu nada Só lhe emprestou o cartão Eu sei, eu sei Muitos de vocês Ah, o que é? A Georgina Não podia ter trabalhado E ganho 400 mil euros E comprado o carro Não Ela tem certeza Que os 400 mil euros Não foi a trabalhar E não ganhava a trabalhar Podia ter ganho De outra maneira Não é assim Era ter sido despedida Da TAP Também dava Olha Disse-me uma acertada agora Dava 500 mil euros E ainda lhe sobravam 100 mil euros Para comprar uma trotineta Lamborghini Para o Cristianinho E o caralho Era do caralho Essa que é Essa que é a gana Para ele Essa fodei-vos Sabes o que é Que eu estou aqui A pensar É que eu também Presto o meu cartão À minha mulher E ela nem um tuc-tuc Nem uma bicicleta Só agora caralho Ah foda-se Vamos ter que começar de novo Boa noite Boa noite Santa Bandeira Boa noite Ora bem E eu disse-me um tuc-tuc E eu disse que isto Eu disse que isto a merda Ia demorar 3 horas Não disse Mas estávamos a dizer O que é que estás explodido Porquê? Que a minha mulher Eu dei-lhe o cartão E ela a mim Não me deu nada Nenhum tuc-tuc Nenhuma bicicleta Nenhum atras Não me deu nada Nada sério Está bem Mas ao teu vizinho Deu merdas para caralho E também acho que foi do tuc-tuc Foi Digo eu Chupa-boi Bem O que é que tu achas Que foi relevante Ora bem Eu tive um problema No dia 24 Que é o dia 24 É aquele dia Aquelas que nos começam A pôr tarefas E a mandar fazer merdas Eu fiz a pior merda Que nos podem mandar fazer No dia 24 Fui buscar o bolo rei À pastelaria Quantos desgraçados Aqui é que foram Buscar o bolo rei À pastelaria Há poucos Sabem porquê? Porque muitos ficaram lá Aquela merda É horrível Muitos vão E não voltam O gajo fica ali Na fila Depois está tudo ali Às pães Não sei o quê E depois eu consegui Consegui E é uma merda Eu estava ali na fila Eu estava a pensar assim Fala-se que ingles é que eu tenho Dos soldados que estão na guerra Eles estão fodidos Estão Eles estão ali fodidos Mas eu sei que eles estão a pensar Nós estamos aqui fodidos Mas pelo menos Não temos que ir à padaria Buscar o bolo rei Que ela foi com o caralho E eu saio da padaria Com o bolo rei De baixo do braço E ela liga E eu vou pensar Que ia para cá Tarefa Vai à Zara Buscar o presente Que eu comprei Para a tua mãe No dia 24 No dia 24 A seguir à padaria Sim E entro eu na Zara Com o bolo rei Quem é que estava lá? A minha mãe A gaja Não é? Tipo Às 6 da tarde E é por isso Que o gajo anda a fazer tarefas Do dia todo É por isso que depois dizem À noite 24 Ah é noite feliz Pois é é noite feliz Porque o dia foi uma merda Pois foi Olha E tu? Estás a ir a falar A tua mãe estava a na Zara Sabe porquê? Fui eu que eu levei Mas eu levei talão de toca Que aquilo já não está bom para consumo Aquela merda Talão de troca Está a foder com essa a mãe dele É verdade Eu não fui buscar o bolo rei Na verdade Fui buscar a tua mãe Que tem um buraco maior Eeeeeee Eeeeeee Olha o grande boi Pumba Olha e a minha É que me caiu a fama Está bem E o teu pai também estava lá Eram os frutos secos Eeeeeee É É sério E tinha uma piroquinha cristalizada Assim por cima Ah mas diz Mas é o que é que achas Que foi De que é que machucado É uma merda São hoje das 5 A minha mãe veio E eu tenho que pedir Por favor E eu estou lá Não somos puta A minha mãe Aquela vez E tive que dizer Do pai O pai não está a ponto Para consul Isto é fudido Fazer humor é fudido Ninguém quer ouvir as merdas 2022 O que é que me chateou Preço dos combustíveis Preço dos combustíveis O que é que eu fazia Baixava o gasóleo Pumba Gasóleo no carro A gasolina Ficava mais barato Do que o gasóleo Pumba Gasolina No mesmo carro Em 15 dias Em 15 dias Fude o carro É bom Mas o carro é a gasóleo É o gasóleo É elétrico É o que é Agora Só para computar Também temos que sair daqui Quantas horas Seste 3 Temos que sair As 3 horas Temos tempo Falaste dos pijamas E muito bem Bonito Um gajo Altário Só que Está-me a fazer confusão Aqui As pantufas Olha O que é Está a ver O que é que tem Faz-me lembrar O meu pai Porquê Já tenho os guises Muito perto dos pés Mas Eu não estou a perceber O teu pai tem os pés Ó para cima Tem as pernas curtas Tem as pernas curtas Tu me digas Que o teu pai É um pinguim De Madagascar Olha as costas É para cortar as unhas assim Olha Antes Deixa-me falar Deixa-me só Eu gosto de saber Como é que tu te chamas Olá Zé Estás porreiro Zé É bom És de onde Zé Cabeçada Vai aí Antes cabeçada Continua aí Cabeçada Como é que te chamas tu Oh Carlos Tu reparaste no que aconteceu agora O Zé Disse o nome dele Ao Siabra Está fudido Vai ser gozado pelo Siabra Até ao fim do espetáculo Só porque lhe disse o nome Não é? Não é Carlos? Não é Carlos? É não é Carlos? É não é Carlos? É não é Carlos? O Zé é burro Não é Carlos? O Zé O Zé está fudido O Zé Tu é que és burro Não é Carlos? O Carlos O que ele foi fazer é Carlos É dizer o nome Olha lá É meu Ah pá Foda-se O Zé de cabeceira Ora bem Eu agora quero abrir aqui Um parênteses Num espetáculo de comédia Porque tenho aqui Uma coisa a dizer Meus amigos Afinal de contas A comédia é muito mais profunda E podemos até ajudar a gente Recebi uma carta Agora Vieram-me entregar agora Fernando Rocha A minha esposa e eu Estamos desempregados A minha mãe morreu Num acidente de automóvel Temos três filhos E morámos todos Na casa da minha avó Que por acaso Faleceu há pouco tempo E por causa desta desgraça O meu pai Que tem 76 anos Vai ter que ir trabalhar Assinado William Príncipe de Gales Olha Há vidas que é uma merda Olha Há vidas Olha Isso acontece cada uma Isto é ferido É ferido Não Rapá Bom O que é que eu achei Como é que dizes? Revolante Em 2022 Vou-vos dizer Meus amigos Esta semana Apareceram duas notícias Que eu fiquei assim No meu sofá Estava com mal na hora Que esta merda Caralho Primeira foi O Papa O Ratzinger Ficou doente Deu a notícia Estava lá o Papa Francisco Sentado numa poltrona Ao lado de dois cardeais Ou bispos Se não eram bispos Eram os cabalos Ou as torres Não sei como é Ficais lá Os xadrez E o caralho Pronto E ao lado do Papa Estava um guarda Que é a Força de Segurança Do Vaticano Vocês já viram Qual é a farda Dos gajos Eu olhei para aquela merda Foda-se Se estes gajos Se a nossa polícia Tivesse esta farda Ninguém os respeitava Imagina agora Porrada no bairro do Aleixo Tudo à pancada Chamam reforços Sai aquela carrinha Da força Do corte de intervenção Onde saiam E apareciam Um gajo destes Isto é A Força de Segurança Do Vaticano Que é esta merda Pá Ouve lá Imagina este gajo Entrar pelo bairro Adentro Ai baralho Pare tudo O que é que achas Com gajos Eu não sei Mas vai-te foder O gajo chegava À tua beira E mandava-te calar Fazer-se o quê A mim? Sim Olha Eu subia Cala aí Eu olhava assim Para ele Olhava assim E dizia assim Olha lá O pirulito Parece um gelado De que quanto é que tu saís Alice no País das Maravilhas E essas calcinhas abertas É para dar pedinhos? Não Para jarem Oh mano E este polícia chegava ao bairro E eu não respeitava alguém Não E ele chamava os reforços Fodiu-te a boa cá Os reforços que é desta polícia? Sim Eu imagino os reforços Ele deve ser pai Que o panda e os caricas Oh caralho O medo do caralho Olha Estás aí com merdas O que é que tens contra o panda e os caricas? Só por causa dessa merda Vamos fazer aqui uma música Dedicada ao Fernando Rocha Pode ser? Posso ter o vosso apoio? Então toda a gente comigo Companhia Companhia Mas tem que fazer também Companhia Companhia Vá estendido Vá estendido Dedo esticado Dedo esticado Mete-o no cu Mete-o no cu Si-si-va 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 Está esta aqui, filha da puta Outra coisa que aconteceu em 2020 Ele está cansado Estamos cansados Já é o oitavo espetáculo No ano No ano No ano espetáculo Ora bem Outra coisa que aconteceu De rebelante Foi a morte da rainha de Inglaterra Oh Coitado Tão nova Parece que era O sentimento de toda a gente Era esta Tão nova Gente, vamos lá ver uma coisa A mulher Ela era tão nova Que um dia foi lá o lobo mau E disse assim Oh, venho daqui uns anos A sério Me foda-se Conta, conta, conta Tempo que ir embora Olha lá Conta-se Oh, oh, oh Miguel Vai-te a foder E o lobo é queimado Estava aí eu a dizer A balhota Ela já é tão balhinha E eu não sei porque é que as pessoas Estão admiradas Vamos lá ver A balhota tem 96 anos Já passou por 3 pandemias 2 guerras mundiais Tem um filho Que tirou a puta da caneta Para o chão No primeiro dia que é rei Um neto que fugiu para a América Chegou lá e disse Ai, a minha família é toda racista Tem um primo que vendeu informações ao Putin O que é que vocês queriam? Que ela dança a subir a domínio? Já muito fez a balhota Oh, oh, oh Eu sou de Braga E essa merda não é o vira domínio Como é que você dança a vira domínio? Não, dança outra vez O que é essa merda que fizeres? Não, o vira domínio Não Não, essa merda é um insuflável de um stand Pô, parece que tem chocos no cu O caralho O que é essa? Olha, faz lá outra vez Agora não é caralho Olha, resumindo e concluindo Eu acho que a balhota, coitadinha Já há muita conta o ela E olha, eu acho que ela já foi das últimas A morrer da geração dela Os gais que nasceram no mesmo ano que ela Já morreram todos há 200 anos A sério? Todos os balhotos Oh, filha da ruda Oh, oi Oh, oi Oh, oi Oh, cabeçudo do caralho Oh, cabeçudo do caralho Não, não, não Eu trato deste Não, não, não Não, não, não Eu vou tratar deste O que é que se passa aqui? Acho que temos aqui um problema Está aqui um senhor Oh, senhor O que é que se passa? Oh, que ruim Eu sei que falei dos balhotos Que já morreram há 200 anos Oh Olha, agora atura-o Mandaste-o vir, olha Quem é? Ah, ó vizinho, quem é você? Ó vizinho... Olha, ainda por cima é surdo o filho da puta. Ó vizinho, quem é você? Cheiras mal da boca. Ah, lhe diga quem é, ao menos. Lava a boca, ó filha da puta. Só não te fude que és mais velho. Mas diga lá quem é o senhor. Sou o Pai Natal. Olha o Pai Natal. Ah, eu tenho que dar-lhe umas prendas. Deixei as prendas para vocês os três. Lá atrás num camarim. Tem prendas para não. Umas caixinhas com coisas de comer. Ó, num camarim. Ide lá. Obrigado. Ide lá. Você deixou-lhe umas coisas de comer? Foi. E o que é que deixou? Cagalhões. Olha, mas diga-me uma coisa. O que é? Então você é o Pai Natal? Sim e não. É o Pai Natal ou não é? Sou o Pai Natal? É o Pai Natal? Mas não sou o Pai. Não é o Pai? Não. Pensei que era. Andei a dar prendas a todos. E depois fiz um teste. DNA. E não sou o Pai de ninguém. E agora? Vou pedir. Vamos devolverem as prendas. A sério. José. Aquelas cuecas que te dei. É para devolverem. Umas lavadas. Seram uma merda. Olha, mas eu não estou a perceber. Quando é que você desconfiou que não era o Pai? Um colega meu. O que é que o seu colega fez? Descobriu que não era avô. Não era avô? Não. Quem era esse? O avô Cantigas. E outro? Não era tio. O tio Fatinhas. Olha, mas eu também vou dizer uma coisa. Você não desconfiou? O Pai Natal. Pai de toda a gente. Não desconfiou um bocadinho? Ser pai de toda a gente? Desconfiei. Elas todas tomavam a pílula. As suas mulheres tomavam as pílulas? Não. A renas. Olha, mas você não tinha uma roupa vermelha? Não. Você é roupa de trabalho. É roupa de trabalho? Só no dia 25. De resto, anda sempre assim. Bonito. De fato. E gosta de andar assim bonito? De fato. E gravata porquê? Por causa das renas. Engatar. Olha, e a barba? Você não tem barba? Corte sempre. Corte a barba? Dia 26. Corte a barba porquê? Badalhoquice. A barba é uma badalhoquice? Como feijoada? Sabe o que é que acontece? O que é que acontece? Fico com a barba cheia de feijão. Como rabanadas? Sabe o que é que acontece? Não sei. O que é que acontece? Fico com a barba cheia de molho de rabanada. Como sopa de nabos? Sabe o que é que acontece? Imagino que fica com a barba cheia de sopa de nabos. Não. Que eu não como sopa de nabos. Não gosto de nabos. Está bem. E você? Olha, diga uma coisa. Você está aqui. Não devia estar no Polo Norte? Não. Não gosto de estar no Polo Norte. Porquê? É muito frio. E então? Fico com a goita pequenina. Olha, mas você morava lá. Morei. Mas deixei. Há seis meses voltei para cá. Sabe porquê? Porquê? Fico com... Já sei, fica com a goita pequenina. Não! Fico com a horta toda queimada. Aí você tem lá uma horta. Sim. E a geada foda aquilo tudo. Queimam as couves. Queimam as fencas. Mas não queimam as nabos. Que eu não gosto de nabos. Então, olha, diga uma coisa. Se você não mora no Polo Norte, mora aonde? Agora? Sim. Moro no Boulhão. Mora no Boulhão? Sim. Aquilo está bonito. Novo. Cheio de hortaliça. Tem vencas. Tem couves. E tem nabos. Mas eu não gosto de nabos. E você mora lá? Moro. Olha, ainda bem que mora lá. Eu vou lhe dizer. Isto quando abriu, as pessoas vieram-me pedir para dar lá uma aula de etiqueta. De quê? Etiqueta. Que... Para pôr as pessoas a falar bem. Sabe para quê? Eu dei lá uma lição para as pessoas começarem a falar bem e as pessoas todas lá no Boulhão adoraram a lição que eu dei. A sério. Adoraram-me. Ainda hoje sabem e dão-me graças a Deus por ter ido lá. O que é que foi? Olha a Azulmira. O que é que tem a Azulmira? Quero. A Azulmira. O que é que achaste do Seagra e da lição que ele deu? Olha, é assim. Para já, se fosse a dar educação, eu andava-lhe uma coça tão grande, tão grande, tão grande, porque ela até andava de lá. Pode ter a certeza. E, segundo lugar, eu acho que ele deve estar preso para ter uma correção e para nunca mais voltar a fazer essa lição. Está bem, oh, para tal, mas pelo menos, olha, o sete estacas, olha, o sete estacas anda lá. Anda ainda, está lá uma moça e ele diz que ela gosta muito dele. A Maria, não sei se é Maria. A filha da Azulmira, não sei se é filha da Azulmira. Gosta, gosta. Oh, Maria, o que há caixas de Miguel sete estacas. Para mim já é um bocado idoso. Portanto, eu diria-lhe que apresentava-o à minha mãe, por exemplo. E era isso. Está bem, mas olha, e o Hugo Souza? Hugo Souza, toda a gente o conhece no bilhão. Ele todos os dias vai para lá namorar. Vai namorar? Vai todos os dias para lá namorar. Toda a gente o vê lá e toda a gente gosta de o ver lá namorar. Oh, Francisco, o que é que achas de Hugo Souza e para ir namorar? Fico doido a ver as cenas. Olha, enfim, rapaz com rapaz com cenas que eu já nem acreditava que fosse possível. Ok, ok, ok. Mas o Fernando Rocha, toda a gente gosta do Fernando Rocha. De certeza que é lá pessoal que gosta do Fernando Rocha. Sim ou não? Não me está a dizer que há alguém que lá não goste de Fernando Rocha? A sério? Oh, Frederico, o que é que achas de Fernando Rocha? Se eu pudesse ir lá, fuzilava. E não me importava que me fuzilasse logo de seguida. Fuzilava ou mesmo, não me importava de morrer só para... Mesmo muito. Fuzilava ou mesmo, não me importava de ser logo a seguir a ele. A pessoa neste mundo que eu detesto mesmo, que não... Nem quero ouvir esse nome. Estas atitudes dele, se é esquizofrénico, se está com câncer, não sei o que mais... Deteste-se, é um energúmeno. Eu fui guarda-prisional e essa pessoa não é digna de ser pessoa. Já devia ser exterminada há muito tempo. Então, você está a me dizer que ninguém gosta de nós? Eu podia gostar de vocês. Você podia gostar de nós? Podia. E porquê que não gosta? Vocês são os navos e eu não gosto de navos. Eu sei quanto eu gosto de lados mas você ok, mas vem? Você pode ter que지? Ei, aí chega mais... Olá! Está tudo bem? Mas comigo não está? Não está nada, tudo bem. Olha, eu vou já dizer uma coisa. Eu detesto o Natal. E digo já, quem gostava do Natal havia de vir um enxame de abelhas e ferralho na piroca. Pronto. E no manhã um coca começa, Ah, mas eu sou mulher e não tenho piroca e gosto de Natal. Se não tens piroca é porque ninguém te atura. Só isso é um castigo de paralho. Pronto, bem feita. É assim. Ai, opa, eu o Natal e nem posso ver o Natal à minha frente. Dei-me livre. E desculpem lá, eu nem me apresentei. Eu sou o Vitorino. Os amigos chamam-me Vitrine. Vitrine não é a abreviatura do Vitorino. Eu sou Vitrine porque uma vez potei a bicicleta contra uma vitrine e pronto, fiquei o Vitrine. Opa, e agora vocês perguntam. Ô, Vitorino! Ô, Vitorino! O que é que não gostas de Natal? O que é que não gostas de Natal? Não, tenho que usar também. O que é que não gostas de Natal? Três vezes, vai. O que é que não gostas de Natal? Ah, sim, está bem. Sim, está bem. Porquê? Porque, olha, vocês não imaginam o que é que um desgraçado que trabalha no seu Tietchan passa na altura do Natal. É que só encomendas, prendinhas e o caralho, aquilo fica o serviço todo atafolhado e depois atrasa tudo. Claro que atrasa. E depois, claro, o meu chefe ralha comigo. E o meu chefe, rapá, eu não sei, eu vou dizer, ele é a puta que pariu. Ele devia ser exterminado. Eu não sei se ele é esquizofrénico ou se tem câncer. Eu não sei. Mas eu vou-vos dizer, deixe-me livre. Olha, e vou-vos dizer, eu distribuo tantas encomendas na altura de Natal e a maioria é só merda. Então as coisas que vocês mandam vir da Wish, oh puta que pariu, é que tu mandas vir uma merda e vem outra, caralho. As pessoas não aprenderam essa merda. Outro dia o meu vizinho comprou na Wish uma boneca insuflável e recebeu a Maria Leale. E aí, rapá, se eu chegar e eu vou-vos dizer uma coisa, não tem jeito, outro dia deram uma encomenda para entregar a mim, deram uma encomenda para entregar, que era uma prenda de Natal, não sei para quem, eu cheguei lá, era uma caneca, uma caneca, olha para mim, uma caneca, está a ver, recebe uma prenda, ai, uma prenda, tudo quanto é, aos, deu uma caneca. Que puta, prenda é, isto é uma estupideira, uma prenda, não é, não é? Só que eu deixei cair o esqueleto e a caneca caiu, quando eu entreguei, entreguei a caneca em cacos e eu pensei, vitrine, espetáculo e transformaste-se de uma caneca num puzzle. É mais divertido, não é? Olha, a puta da velha ficou fudida comigo e escreveu uma carta para o meu chefe, também a fudida-me a cabeça, este também deve ser esquizofrénico, eu tenho câncer, eu creio. Devia ser exterminado, também, este. Olha, eu vou dizer, outro dia também fui a Braga, meti-me na bicicleta, na parceleira, a pedalar até Braga, fui entregar a casa dos 11 e abre, era uma encomenda, era um ambientador. E eu pensei, olha, diz que era aquele que o enfia no cu. Ah, ah, aqui há o gente, foda-se, que aquilo, ele dá cada peido menino, aquilo é veneno, mas. Cada peido que ele dá morre uma bactéria em Chernobyl. É verdade. Deu-me livre. O outro dia estava ali dentro, ele deu um peido, dico, brrrr, brrrr, só pelo barulho eu pensei, olha, virou do avesso. Uma hipótese. Pá, agora, fora a altura do Natal. A altura do Natal é fodido, pá, há muitos serviços nos Correios, nós vemos-nos fodidos. Mas, e eu penso que é a altura com mais trabalho, mas houve uma altura que foi pior que o Natal. Foi na altura da pão do Mia. Da pão do Mia. Tanta encomenda que vinha, mas era de todo o lado, era da China, era vacinas, era máscaras, era o caralho, toda a gente encomendava tudo, foda-se. As máscaras chegaram a esgotar. Eu queria uma máscara e só punho aos elásticos. Não havia mais nada. E o álcool gel? Foda-se, chegou uma altura, o álcool gel estava pela hora da morte, que eles depois aproveitam-se do preço. Uma vez a minha mulher mandou-me comprar álcool gel e eu cheguei à loja e estava tão caro que eu comprei Jack Daniels, estava o mesmo preço. E estava em desinfeta. Ah, não, uma vez mamei uma garrafa inteira, caralho. Quando eu tossia, em vez de contaminar, eu só desinfetava o planeta. E eu ainda ajudei, eu, ainda ajudei. Pois é. E eu vou-vos dizer uma coisa. A altura da pandemia foi fudido quando a gente teve fechados em casa. Foi muito tempo. Não foi? Há aquela quarentena. Foram dois anos desta merda. Dois anos de Covid, hein? Sempre fechados em casa, volta e meia quarentena. Coelho, caralho. Parecia que só estávamos numa estação do ano, que era o outono. Outono no quarto, outono no sofá, outono na sala. Não sei mais nada. Oh, vocês me livrem. Mas isto é, a culpa é dos chineses, que tudo que vem da China, vem tudo fudido e as pessoas compram na mesma. E as pessoas acreditem. Ai, manda-me que se foda. As merdas vêm da China. Eu, então, oh, minha senhora, eu trabalho num CTT, hein? Há muitos anos. Sabe há quanto tempo é que eu trabalho num CTT, minha senhora? Na altura em que a gente computava piadas pretas, as pessoas riam porque sabiam que era uma piada. Já vai, ui, há muitos anos. E eu, nessa altura, eu recebo, agora, neste momento, recebo prendas, prendas, em comandas, que vêm da China, novinhas em folha. E as merdas vêm dentro da caixa, novinhas. E já vêm a variar. A minha avó mandou vir da China testes para fazer do Covid na Saragatua. A minha avó tem 96 anos. Fez um teste, tal qual foi o resultado. Dizia no teste que estava grávida. Morreu de infarto, claro. Está tudo fudido, está tudo avariado. Agora, há uma merda que eu não percebo. Como é que uma merda que foi inventada na China, não é? Ou melhor, um vírus, que é tão difícil, arranjaram a vacina, não foi difícil? Para a vacina, foi difícil, não foi? E há um vírus que, ai, a vacina é fudida, mas depois o vírus, vamos a ver, morre com água e sabão. Ai, o Covid mata, tens que lavar as mãos. E eu lavava as mãos, e eu vi toda a gente, ai, lavei, 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 puta que amarei. Olha, eu lavei tantas vezes as mãos. Chegou-me a aparecer na palma das mãos uma cábula que eu tinha da quarta classe. E um ano podia facilitar. Tudo que a gente tocava parecia que estava contaminado. Era aos puxadores das portas, era no frigorífico, era de todo lado. Até o meu telemóvel chegou a apanhar o Covid. Chegou uma altura que ele, em vez de tocar, tossia. É verdade. Ai, e depois as pessoas, ah, o Covid vem aí, foi tudo a comprar papel higiênico. Eu também fui. E há quem critica, ai, o Covid não dá caganeira. Não sei porque é que foram comprar o papel. Não me importe, nós é que sabemos, caralho. Não, é que cada vez que alguém tossia a minha beira, eu borrava-me todo, não. Mas eu acho que eu comprei papel higiênico a mais. Comprei muito e ainda tenho algum no congelador para não estragarem. Aliás, eu até aproveito já para fazer aqui, quem quiser trocar, eu troco papel higiênico por cerveja. Porque eu fiz mal as contas, eu fiz as contas e cheguei à conclusão que eu bebo mais que eu cagam. É verdade. Mas é a culpa, eu vou dizer, a culpa disto é dos chineses. É, é dos chineses. Porque olha, os americanos pegaram num morcego e fizeram o Batman. Os europeus pegaram num morcego e fizeram o Drácula. Os chineses pegaram num morcego e fizeram uma sopa e comeram e foderam esta merda toda. E eles comem tudo, caralho. Estava-te a falar, mas tem algum chineses. Tem algum chineses. Não está chineses na plateia. Não. Olha, mas olha, vou-vos já dizer. O salvamento da humanidade era que Adão e Eva tivessem sido chineses. Olha, não havia mal na manga. Pois, que eles em vez de comer a maçada tinham comido a puta da serpente, ó. Acabou. Continuávamos todos nós com uma folhinha de parra a beber no paraíso. Era uma maravilha. Agora, às vezes, as pessoas perguntam assim. Ah, ó, ó Vitrini. Foi difícil a cena do Covid, estar na quarentena em casa. Não foi muito. Quer dizer, a parte que está fechada foi um bocado fodido. Ó, gente, eu apanhei mais prisão domiciliária com o Ricardo Salgado. Eu e toda a gente. Olha, as tias de Cascais tiveram tanto tempo fechados em casa com os filhos que agora acho que já tratam os filhos por tu. Ganharam confiança, não é? É normal. Agora, fora isso, fora estar fechado em casa, o resto, ó gente, acham que é difícil para um homem a quarentena? As mulheres não sabem. Mas para nós, homens, vamos lá analisar. Amigo, o que é que é uma quarentena? Olha, não podes sair de casa, não podes dar beijos, não podes estar com os amigos, não podes ir ao futebol, não podes fazer sexo. Basicamente, isto é vida de casado só com tosse. É quase igual. Fale, não há grande diferença, os homens... É, não é, homens, não é? Claro que se foda. Agora, o que fodeu a cabeça às pessoas foi a falta de convívio. A minha mulher, segundo uma altura, começou a bater mal. Ó, vitrine, estou a ficar maluca. Já estou fechada em casa há muito tempo. Quer ir de férias. E bairros de férias, bairros. Olha, até te deu a escolher três destinos. Las Barandas, Costa del Sofá e Punta Cama. Ah, foda-se, ficas em casa que ficas bem. Foda-se. É que as pessoas ficam fechadas dentro de casa e começam a variar. Ninguém os atura, puta que pariu. No meu caso, era a mulher, era os filhos chatos do caralho. Os meus filhos chegaram a ter uma crise existencial. Uma vez até aspiraram para mim e disseram, Oh, pai, nós fomos adotados. E eu disse, ainda não, que só ontem é que pus o anúncio. Ninguém os atura, foda-se. Oh, 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 caralho. É que lá fora era a pão de mim e em casa era o pão de mónio, foda-se. Deus me livre, pá. As pessoas ficam malucas da cabeça. Chegou uma altura que as pessoas estavam a bater mal. É como o meu microfone, que o filho da puta não para quieto. Chegou uma altura, as pessoas começaram a bater mal. Olha, 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 olha. Uma vez, uma vez eu apanhei o meu vizinho a conversar com o gato dele. O meu rato, opa, quando eu contei ao meu cão, que a gente se riu os doentes. Por isso é que as pessoas ficavam malucas de estar fechadas em casa. As pessoas aproveitavam tudo, qualquer argumentozinho para poder respirar. Olha, quando veio aquela regra de ninguém pode sair de casa, a não ser para passear os animais. Diz, caralho, foi toda a gente para a rua a passear tudo, caralho, animal. Eu vi gente a passear a sogra. E alguns sem açaí, molhou o perigo. Mas olha, a minha vizinha do lado, eu vi-a a passear, não tinha animal nenhum. Estava, era toda nua. E eu, ui, esta filha da puta queimou o jipe. Chegava a ver a dar, ó vizinho, a tua moça está toda nua. Já lá estão, eu não tenho nem cão nem gato, vim passear a rata. Ora, ó gente, eu vou passear a minha rata. Feliz, feliz ano para todos. E olha, já sabem, não mandem-me merda de chineses, caralho. E olha, já sabem, não mandem-me merda.